Oi, gente, bom dia! Ó, pessoal, chegou mais um pacotinho da Shem, tá bom? Vamos ver aqui, deixa eu caçar um negócio pra cortar, pra ver o que que veio, tá bom? Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um pacotinho, com um pacotinho dentro, e outro pacotinho. Vamos fazer, ó, corrinha, ixi, mas essa corrinha é pequena, hum, vai ser pequenininha, ó. Corrinha, e, por último, não é menos importante, uma saia. Olha, gente, que linda a minha saia, ó, ó, muito linda, amei, amei, linda demais. Beijo, beijo grande no coração de cada um, depois vou vestir e mostrar pra vocês, tá bom? Beijo. 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 Obrigado.